Olá, eu sou Nyx, a deusa da noite, e hoje nos aventuramos no mundo do horror contemporâneo. Apresento a vocês Junji Ito, o mestre do horror que transforma pesadelos em arte. Preparem-se para conhecer a mente por trás dos mais inquietantes mangás de terror. Junji Ito nasceu em 31 de julho de 1963, na província de Jifu, Japão. Desde criança, Ito foi fascinado por histórias de terror, influenciado por sua irmã mais velha e pelos mangás de Kazuo Mezu. Ito passou sua infância em um pequeno vilarejo, onde a atmosfera tranquila contrastava com as histórias assustadoras que lia. Essa dualidade entre a paz do cotidiano e o terror das histórias que consumia começou a moldar sua visão única. Em seu tempo livre, desenhava e lia mangás, desenvolvendo um talento que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Antes de se tornar um autor renomado, Junji Ito formou-se como técnico dentário, uma profissão que exercia com diligência. Trabalhar como dentista exigia precisão e atenção nos detalhes, habilidades que ele transferiu para sua arte. O domínio sobre a anatomia humana lhe deu uma perspectiva única sobre o corpo humano e suas vulnerabilidades. Ito nunca abandonou seu amor pelo horror. Durante as noites, após longos dias de trabalho, ele desenhava, criando mundos perturbadores que eventualmente o levariam à fama. Sua inspiração maior veio de Kazuo Mezu, um dos mestres do mangá de terror. O Mezu, conhecido por suas histórias grotescas e perturbadoras, influenciou profundamente o estilo de Ito. Junji Ito admirava como o Mezu podia transformar o mundano em algo horripilante. Uma habilidade que ele próprio viria a dominar. Na esfera pessoal, Ito é uma figura reservada, preferindo deixar que suas obras falem por ele. Sua família, ciente de sua paixão pelo horror, sempre o apoiou. Mesmo quando suas histórias se tornaram cada vez mais macabras. Esse suporte permitiu que ele se dedicasse inteiramente ao seu trabalho, mergulhando nas profundezas do terror psicológico e corporal. Suas obras são uma viagem ao desconhecido, ao inexplicável. Entre seus trabalhos mais notáveis, encontramos Tomie, a história de uma jovem imortal, que leva à loucura e à morte todos que cruzam seu caminho. Tomie é uma figura sedutora e destrutiva, cujas habilidades sobrenaturais desafiam a mortalidade e a sanidade dos que a encontram. A série explora temas de obsessão, ciúme e a natureza corruptível do desejo humano. O Zuma-ki nos leva a uma cidade obcecada por espirais, onde a geometria se torna um símbolo de loucura e destruição. Nesta obra-prima, a cidade de Kuruzu-tcha é assombrada por um padrão de espiral que lentamente consome seus habitantes. A narrativa se desenrola em uma série de episódios interligados, cada um explorando diferentes aspectos da obsessão e do horror que a espiral traz. O Zuma-ki é uma meditação sobre a repetição e o caos, onde a forma simples de uma espiral se transforma em algo profundamente aterrorizante. Em Gio, criaturas marinhas mortais invadem a terra firme, transformando o ambiente familiar em um pesadelo grotesco. A história começa com peixes mortos que inexplicavelmente ganham pernas mecânicas e se movem pela terra, liberando um gás fétido e mortal. Gio explora temas de poluição, doença e a invasão do natural pelo artificial, criando uma atmosfera sufocante e de terror iminente. Outra obra significativa é Remina, uma história que explora o horror cósmico. O mangá segue a descoberta de um planeta que aparece repentinamente perto da Terra, nomeado Remina, em homenagem à filha do astrônomo que o descobriu. À medida que o planeta se aproxima, ele começa a devorar estrelas e planetas em seu caminho. A história mergulha em pânico e paranoia, destacando a pequenez da humanidade diante das vastidões incompreensíveis do cosmos. Remina é um exemplo poderoso da capacidade de Ito, de criar horror a partir da vastidão e do desconhecido. Outras obras de destaque incluem The Enigma of Amigara Fault, uma história curta que se tornou icônica por sua abordagem ao medo claustrofóbico e à psicologia humana. Nesta história, uma falha geológica revela buracos em forma humana, atraindo pessoas a entrarem neles, nunca mais sendo vistas novamente. A obra é um exemplo perfeito da habilidade de Ito de criar horror a partir de premissas simples, mas profundamente perturbadoras. O estilo de Ito é marcado por detalhes meticulosos e uma capacidade única de transformar o banal em aterrorizante. Seu traço é limpo e preciso, capturando cada nuance de horror em seus personagens e cenários. Ito é um mestre em criar uma atmosfera de suspense crescente, onde a tensão é palpável e o medo iminente. Seus temas frequentemente exploram a fragilidade da sanidade humana, a inevitabilidade da morte e a natureza corruptível do corpo. Ele utiliza elementos do corpo humano de formas grotescas e inimagináveis, transformando o familiar em algo profundamente desconcertante. Ito também é conhecido por seu uso eficaz do espaço negativo e do silêncio em suas páginas, permitindo que o horror se infiltre gradualmente na mente do leitor. Cada página é uma obra-prima de tensão, onde a calma é apenas o prelúdio para o horror iminente. Em suas histórias, as transformações físicas refletem os medos internos, criando uma conexão visceral entre o leitor e os personagens. Ito explora o medo do desconhecido, do incontrolável e do inevitável, sempre empurrando os limites do que o horror pode representar. Junji Ito transcendeu o mundo dos mangás, influenciando uma vasta gama de mídias. Sua obra inspirou adaptações cinematográficas, como os filmes de Tomie, que exploram a imortalidade e a sedução mortal da personagem titular. As adaptações de Uzumaki para anime e live-action também trouxeram a inquietante obsessão das espirais para novas audiências, expandindo o impacto de sua obra. Séries de anime, como Junji Ito Collection, trouxeram suas histórias curtas para a tela, permitindo que uma nova geração de fãs experimentasse seu terror único. Além disso, videogames como Silent Hill e Resident Evil citam Ito como uma influência, especialmente em sua abordagem ao horror psicológico e corporal. Artistas e escritores ao redor do mundo falam da influência de Ito, destacando sua habilidade de explorar o subconsciente humano e suas profundezas mais sombrias. Seu trabalho também influenciou a literatura de horror contemporânea, inspirando autores a mergulharem em temas perturbadores e a explorarem os limites da sanidade e do corpo. O legado de Junji Ito é uma teia intricada de pesadelos que continuará a assombrar e fascinar gerações futuras. Ele nos lembra que o verdadeiro horror não está apenas no sobrenatural, mas também nas profundezas da mente humana. Suas histórias são janelas para os nossos medos mais profundos, mostrando-nos que o terror pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós mesmos. Ito criou um corpo de trabalho que desafia a categorização simples, misturando elementos do horror clássico com uma sensibilidade moderna e profundamente psicológica. Seu impacto vai além do entretenimento, influenciando a maneira como percebemos o medo e a fragilidade da existência. Em seu trabalho, encontramos um espelho perturbador, refletindo nossos medos mais profundos e a beleza macabra do desconhecido. E aí